Até 31 de maio está proibida a pesca de lagosta das espécies vermelha e cabo verde. O objetivo é proteger e minimizar os impactos ambientais durante o período de defeso, como é a chamada época de reprodução dessas espécies. Além disso, as lagostas jovens são protegidas durante todo o ano pela proibição da captura, que não pode ser feita a menos de 4 milhas náuticas da costa na área entre a fronteira da Guiana Francesa e o Brasil e a difesa do Espírito Santo e Rio de Janeiro.